Eu tive já a experiência, dois anos seguidos com a pré-temporada de 30 dias, realmente é muito bom. Você tem condição de programar e usar todo o conteúdo, né, pra chegar na estreia com o mínimo de condições táticas, técnicas e físicas, respeitando aí o jogador pra que ele também evite lesões. A gente tá com a programação toda definida, de passar duas semanas em Itaúna, e também com a previsão de cinco jogos amistosos, sendo que o quinto amistoso nós vamos fazer, na verdade, dois amistosos, pra que o nosso grupo possa, né, todo ele trabalhar os 90 minutos. Então, talvez tenhamos aí dois jogos seguidos, mas que o grupo todo possa terminar a pré-temporada, pelo menos, jogando 90 minutos. O último jogo contra o empatinga teve uma base montada. Obviamente que o jogo contra o empatinga já era um grupo, já mesclado, né. Não é uma tarefa fácil você montar uma equipe, porque não depende só da questão tática, da questão técnica do jogador, mas a adaptação à cidade, a adaptação à equipe, a adaptação aos companheiros, a vitórias, empates, derrotas, tem tudo isso. A montagem da equipe, ela passa por um processo mais longo, são um, dois, três jogos, né. Você vai tendo e vendo o jogador, a reação dele a cada momento do campeonato, a cada momento do treinamento. Aí sim você adquire o conhecimento de lidar com aquele grupo pra saber enfrentar as situações. Ela não é fácil, mas a gente, eu tenho particularmente experiência em montagem de equipes como o próprio Tuano, o Prudente, o Estoril, o que não, mas o Fluminense, e tem dado certo. Eu tenho certeza que esse América 2013, dentro das características que são as características do América hoje, que o futebol pede, vai dar certo. Acho que nem conheci, né, chegando hoje, mas acho que, né, tem um grande CT, né, e um time também, aí do Senado Nacional, né, Brasileiro, e espero que nós possamos fazer juntos, né, uma grande temporada. Tive outros convites pra outras equipes, mas, né, conversando com o meu procurador Joel, nós suprimos aqui pela estrutura que o América tem. Acho que, né, cada ano se tá no clube, aqui é outro clube, né, novo na minha carreira. O ano passado não fui também, mas esse ano eu quero dar a volta por cima, e acho que quem me contratou, né, acreditou no meu potencial, e eu espero vir aqui sozinho, ninguém resolve, mas acho que com a ajuda de todos aqui, nós vamos fazer uma grande temporada. Muito feliz que tá tendo a oportunidade no clube da grandeza do América. Espero que 2013 seja um ano vitorioso, muitas crianças. E, como você falou, que eu tinha trabalhado com o professor Vinícius, o professor Vinícius é um professor que trabalha muito, dá oportunidade a todos, e acredito que aqui não vai ser diferente, né. Quem estiver trabalhando firme, estiver preparado, com certeza vai ser o jogador que vai jogar. Eu acho que o América, hoje, o América Menino, é um clube bastante grande, não tenho dúvida disso. Fiquei feliz, muito, pelo convite da diretoria da América. Era um sonho que eu buscava, de coisas maiores. Eu acho que o jogador vive de, além de sonho, tem que almejar coisas grandes. E eu entrei no intuito do, lá no empatinho, de fazer o meu trabalho e conseguir uma coisa grande. E hoje eu agradeço a Deus por ele estar confirmando isso na minha vida, esse grande passo que eu estou dando que é a gente para o América. E aí E aí E aí E aí E aí